O que é isso? O que é isso? . . . Ô, amoros. Como assim, eu não tinha visto o DBZ, É porque a gente começou pela saga dos androides. A gente não viu antes disso, entendeu? Gohan! Hora de comer! Tá bom agora? Gohan! Gohan! Gohan, venha comer! É pior, né? Esta é perfeita. Venha comer, Gohan! O que é isso? E Gohan? É, eu também estou morrendo de fome. Mas o que você está dizendo? Eu perguntei se você viu o Gohan. Eu não vi ele. Onde será que foi aquele garanto? Belo pai. Se não comerem rápido, não poderão sair. E o mestre Cami está esperando por vocês lá. É, eu vou procurá-lo. Eu tenho quase certeza de que não está muito longe. Tá bom, não se preocupe. Eu conto com você! Cara, não passa na minha cabeça como que eles fizeram um filho, cara. Chevrolet, tá? Falta só mais um pouco. Humilde! Caraca, a Godi mandou um subizão pra Gabi. Gabi sumida! Mas o que é isso? Será um meteorito ou um OVNI? Ah, meu Deus! Acho que vou lá ver. Com saudade de assistir um animizinho assim, dublado, cara. Ai, deixa eu postar um story aqui. Bora aproveitar que carregou aqui essa merda. Carregou 5%, mas é o suficiente. Manda um emote aí, gente. Qualquer merda. Vem pro DBZ? Vem sei lá pra onde. Vamos postar aqui. Vou colocar aqui. Pronto aí, ó. Deixa eu postar um story. Coisa linda, coisa linda. É nóis. Vou postar. E começamos Dragon Ball Z. Estamos começando aqui episódio 1 ainda. Então, é nóis. Quem quiser colar aí na live, ó. Já estamos aqui assistindo. Então, é nóis. Começo de... Pronto. 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 Coisa linda. Agora podemos. Uhum. Uhum. Isso não é um meteorito, mas o que será? Eu quero ver como vai ser a personalidade dele. Eita, pernão! Calvão de cria! Então é verdade, este planeta continua com vida. Aquele miserável do Kakaroto. Me diga logo, quem é você? Você só tem cinco de poder de luta, você é um lixo. Não se atreva a chegar perto de mim, eu acabo com você. Que raça tão pouco poderosa. Mas existe alguém que é mais poderoso. Está a 4.880. Deve ser Kakaroto. O que mandou ser curioso? Pô, mano. Mó dor. Ai, meu Deus! Olha, abandonado, meu Deus! Meu Deus! Papai! Papai! Onde você está? Isso que dá ser filho do Goku. Que não era certo. E aí, moleque zoeiro? Salve! Meu Deus! Ele era tão pedido! Você é uma mariposa real! Espera! Espera! Então você está aí, hein? Ah, é? Será que ele era esperto? Aparente bem burro e fraco. Ai, 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 ai! Ah! Hum! Ah! 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 Qual a chance de dar merda? O que o Gohan tinha rabo e o Goten e o Trunks não tem? Já explicou, não explicou? Eu lembro que teve alguma explicação, ou não? Seria uma pena se o Gohan tivesse morrido aí, né? Vai assistir de novo ou não assistiu? Eu não assisti, a gente começou na saca dos androids. Levou, meu Deus! Cadê seu pai? Ah, agora você vem, né, Gabi? Sua desgraçada. Eu vou mandar o Gohan mandar do céu. Eu vou mandar o Gohan. O Gohan todo abandonado também. E da onde que ele... E aí, marido do Gohan? Onde que essa criança foi parar, meu Deus? Goku nessa idade mastigava tigre. E aí, tibu? Quando a gente assistia tinha isso, não tinha? Eu vou deixar parar a coroada. Normalmente eram umas frases do Kami. Como você é lindo. Que ficava em japonês, tá ligado? Passarinho, sabe como eu me chamo? Gohan! Ei, espera! Ah! 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 Mamãe! Ah! O Gohan... Papai! Não morreu, então, até hoje em dia, por sorte, moleque. Olha isso! Já caiu de um penhasco. Já quase foi comido por um tigre. Já... Já quase foi afogado. Você com esse chapéu! Fiquei de japonês porque ele sem celular pra passar na TV. Daí não vai ficar. Esse chapéu é do meu filho. É do Gohan. Vamos ver se vai ter. Onde você o encontrou? Onde você o encontrou? Onde você o encontrou? Onde você pode pegar? Papai, papai... Papai! Ah! 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 A mãe! Ah! Ah! Me ajudem! Me ajudem! Me ajudem! Caraca, tá de brilho! Gohan! Gohan! Papai! Dependendo da sua família. Olha só, meu papai! Aguente firme, filho! Eu vou salvá-lo! Sobre-se um pouco! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Moleque, se ele sair e deixar o Gohan? Papai, me ajude! Correu! Papai! Papai! Por favor! Gohan! 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 Papai! Tá legal! É também igual que eu não faz uma, né, mano? Papai! 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 Por que você não sai do isso? É porque ele não pulou naquela hora na água Eu não sei o que é... Gohan, vamos voltar. A sua mãe está muito preocupada com você E depois, lembre-se, temos que ir à casa do mestre Kami o mais depressa possível Vixe... Droga! Olha aquele miserável do Kakaroto! Vixe... Ah! Mas que poder é esse? Será impossível? Será Goku? O homem... Não é ele! O Piccolo vai ter um lindo glow up Tadinho, o Piccolo parecendo uma lagartixa feio Sei que você não é, Kakaroto Mas quem é você? O que quer de mim? Não quero absolutamente nada de você Então, por que veio, hã? Está querendo morrer? Acha que é muito poderoso O seu poder de luta é 322 O seu poder de luta é 322 Isso aqui também tem indivíduos assim? Mas você não é Adversário indicado para mim O que disse? Antes de mais nada Sabe com quem está se metendo? Quem sabe? Caracol, moleque! Vamos ver o que você tem! Vamos ver o que você tem! Que técnica mais ultrapassada Você apenas está levantando poeira Cara, eu jurei! Agora é a minha vez! Vou ensiná-lo o que é uma técnica verdadeira! O quê? Tem alguém mais poderoso neste lugar? Naquela hora da cápsula ali do começo do episódio Eu jurei que ia ser o vídeo inteiro Vem daquele lado, tem 1909 É muita energia É o mais poderoso deste planeta Tem que ser Kakaroto! Com certeza não vai ser ele, né? É impossível Eu não posso me mexer nem um milímetro Vixe que os... Podinhos cagavam na cabeça deles Você perdeu o orgulho de ser um dos guerreiros Saiyajins Os mais fortes do universo Eleva Calma Kakaroto Quem são os guerreiros mais fortes do universo? Os chamados guerreiros Saiyajins? O que significa Kakaroto? Parece que Goku e este guerreiro misterioso Tem alguma relação Conheçam finalmente a verdade sobre o passado de Goku No próximo episódio Tchau Tchau